O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou ontem a Operação Bilocação, que investiga crimes de homofobia, rachadinha, corrupção e lavagem de dinheiro em um setor da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Formiga. Bem, as apurações começaram há cerca de um ano e meio após a comprovação de que o responsável por um dos setores da Secretaria de Obras teria lançado horas extras não realizadas por outro servidor. A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Confira os detalhes na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. Máquinas de cartão, R$ 1.926,00 em dinheiro, sete celulares e documentos foram apreendidos nas casas de servidores da Prefeitura de Formiga. Eles são suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Secretaria Municipal de Obras. A Polícia Militar, em apoio ao Ministério Público, também ao GAECO, fez o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão juntamente com a Polícia Civil e não teve nenhuma reação por parte dos suspeitos. Os materiais que foram procurados foram todos localizados e apreendidos e encaminhados agora para a Polícia Civil para dar sequência da investigação e no inquérito policial. O esquema envolvia fraudes em horas extras e foi descoberto após um servidor da Secretaria de Obras gravar um áudio ofensivo direcionado a um vereador da cidade. Foi feita uma investigação para saber quem era o autor desse áudio, porque havia indícios de crime de homofobia nesse áudio. Quando se chegou ao autor, verificou-se que para gravar o áudio ele tinha recebido uma vantagem indevida, consistente no pagamento de horas extras não trabalhadas e na conversão de férias-prêmio em pecúnia, vantagens nessa natureza. Descobriu-se que nesse setor onde ele trabalhava, na Prefeitura, que é um órgão específico da Secretaria de Obras, essa era uma praxe, não foi, portanto, um caso isolado. A investigação começou há um ano e seis meses e o Ministério Público descobriu que a equipe fraudava o cartão de ponto há quatro anos. Era um esquema já muito bem montado e ele começou a partir do momento que um coordenador desse setor administrativo passou a trabalhar nesse local. Ele já fazia isso, nós acreditamos, desde 2020, quando iniciou o trabalho dessa pessoa especificamente em relação a esse esquema. E aí foi montado esse esquema em que horas extras eram lançadas, não eram cumpridas e quando havia o pagamento eles dividiam os valores ilicitamente recebidos. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o equipamento de ponto foi quebrado propositalmente. Ela vai elaborar agora o lauto, constatando todos os fatores que levaram a sua danificação, além de vários outros objetos de elementos de prova que foram colhidos no local. Sem o equipamento para monitorar as horas trabalhadas, os servidores preenchiam as folhas individualmente. E assim é manipular o sistema que as pessoas recebessem horas extras sem terem cumprido. A investigação apontou que sete servidores efetivos são suspeitos de participarem das fraudes dentro da Prefeitura. Cada um lançava em média 60 horas extras por mês e recebia o valor junto ao pagamento. Segundo o promotor, os servidores tinham que repassar parte do dinheiro recebido indevidamente para o chefe do setor. Tem-se a percepção de vantagem devida de dinheiro público, que era pelas horas extras não trabalhadas, e a rachadinha que tinha a ver com esses valores ilícitos, mas também às vezes com valores que os servidores faziam jus. Por exemplo, férias-prêmio. Para converter em pecúnia e efetuar o pagamento, ou para abonar uma falta, eventualmente o chefe do setor exigia o recebimento de uma parte desses valores. A investigação mostrou que a esposa do chefe do setor era a intermediária da fraude. Ela recebia parte dos valores e repassava para o seu marido. Há fortes indícios que eram utilizadas máquinas de cartão para operacionalizar esse esquema de rachadinha. Segundo o Ministério Público, em boa parte das horas extras que constam nos registros, os suspeitos estavam em casa descansando. Agora nós vamos analisar toda a documentação, o material que foi arrecadado no cumprimento dos mandatos de busca e apreensão de hoje, e a partir daí nós vamos inaugurar novas linhas investigativas. Ouvir provavelmente os suspeitos, como os últimos atos da investigação, e ver se vai ser o caso de oferecer denúncia. Os suspeitos podem responder por vários crimes. Os investigados são suspeitos das práticas de crime de peculato desvio, cuja pena vai de 2 a 12 anos, de reclusão, de corrupção, praticamente uma pena, e lavagem de dinheiro que é de 4 a 10.